Quando a gente pensa em qualidade de vida nas cidades, vem logo a ideia de segurança pública, educação e saúde funcionando plenamente. Além de transporte público eficiente. Mas a beleza da cidade também influencia na atração de novos negócios e até na diminuição da criminalidade. Agora imagine andar por ruas repletas de lixo de todo tipo. Este é o nosso assunto de hoje. Tubo de televisores, colchões, calçados, garrafas, bichos mortos e muito mais. Este é só um pouco do tipo de lixo que é descartado todos os dias em várias regiões de Goiânia. Principalmente nos terrenos baldios. E tem gente tão cara de pau que não adianta nenhuma placa grande como esta aqui pedindo para não jogar lixo, viu? Eles acabam chegando aqui e despejam todo tipo de material. Neste terreno, no residencial São Leopoldo, região leste da cidade, uma outra placa informa que a atitude dos espertalhões que jogam lixo é filmada. Mas também não intimida, o que revolta alguns moradores. Eu acho que é uma coisa desnecessária, uma coisa errada, né? Porque lá no outro tempo é tão bom, o trem limpo, né? O ambiente limpinho é tão bom, né? Nesta outra área, entre o residencial Senador Paranhos e o Jardim Abapuru, também na região leste, a cena é a mesma. Em Túlios e Sofá Velho, o terreno pertence à prefeitura. Os vizinhos tentam manter limpo, mas é difícil. Nós reunimos aqui, a cada 10, 5 dias, uma semana ou até menos, e fazemos uma limpeza. Só que tem pessoas que vêm de outra região, ou até mesmo dessa vizinhança nossa do lado de baixo, e fazem isso aí, ó. E o poder público não tem como multar. Eu compro meu lote, eu cuido. Eu faço a limpeza, faço a roçagem, porque se eu não fizer, a prefeitura vai multar. E quem vai multar isso aqui? Quem está fazendo esse lixão, fazendo com que seja essa área pública como lixão? Então precisamos nos ajudar também com essa limpeza. Seu Divino também é um guardião do terreno. E conta que até caminhões da prefeitura despejam lixo aqui. Chega de manhã, joga. Chega às 7 horas da noite, 8 horas da noite e vai jogando. Ele chega, dá uma olhadinha, não vê ninguém, encosta a carretinha e vai despejando. Eu já faguei até a casa da prefeitura jogando em Túlio. Aí se eu vai falar com eles, engrossa, né? Porque, tipo assim, a prefeitura pode. Mas tentar proteger a área nem sempre é fácil. Seu Divino já sofreu uma tentativa de homicídio. Até hoje, ele guarda a bala que atravessou o portão da casa dele. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eu tenho uma bala guardada dentro da minha casa. Por causa desse lixo aí, ó. Sério? A fiscalização. Que no outro não tem prova quem foi, né? Mas que teve, teve. Aí a gente pede colaboração, porque é difícil. Eu vou te dar uma olhada. Tchau. 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 Tchau.